Esta noite, na primeira edição de Frente a Frente, vai ter uma oportunidade única, conversar em direto com a Ladybug e o Gato Noir. Comigo, Nádia Chamac, vamos fazer revelações escaldantes sobre os seus super-heróis favoritos. Um momento extraordinário no seu noticiário. Revelações escaldantes? Já imaginaste, Siki, uma hora inteirinha sobre mim e o Gato Noir? É emocionante. Oh, Marinette, tu és uma super-heróina, não és uma estrela. Tens de continuar a ser um mistério para te protegeras do Focantraça e dos super-vilões dela. Descansa. Eu sou aceitei porque quero que a população de Paris saiba que o Gato Noir e eu faremos tudo para garantir a sua segurança. Mas tem cuidado logo à noite, está bem? Logo à noite? Logo à noite não. Logo à noite faço babysitting. O programa é amanhã. Não se esqueça, logo à noite, Frente a Frente, em direto, com Ladybug e Gato Noir. Aí está, pretende-te fazer babysitting lá à noite. Marinette! Marinette! Manu, senhora Chamac, eu acabei de vê-la anunciar o programa de logo. Já estou atrasada. Obrigada por ficares com a Manu. Nesta mochila estão as coisas dela e ela já jantou. Que bom estares livre esta noite. Ah, pois, eu não tinha nada que fazer. Nada de nada. Tenho de ir andando. Esta entrevista é muito importante. Quero Paris inteira à frente dos ecrãs. Queridinha, esta noite, excepcionalmente, podes ver televisão com a Marinette. Yay! A mamã vai estar na TV com a Ladybug e o Gato Noir. Vai correr bem, senhora Chamac. Pelo menos já tem duas espectadoras. Veja-me sorte e diz aos teus amigos todos para verem. Eu digo. Ah, Alia? Vamos para o ar em dez minutos e do gato nem sinal. Certeza que tens tudo controlado, Nádia? Sim, Arlete, tenho. Como prometido. Vai ser a audiência do ano. Esperemos bem que sim. Se queres que este programa continue no horário nobre. Ah! Por onde é que tu entraste? Pela porta das estrelas? Pelos vistos, a Ladybug está atrasada, hein? Pensei que vocês vinham juntos. Quero saber um segredo. Adoro estes bolinhos. É essa a revelação escaldante que me prometeste? Não, claro que não. Sabes as regras. Informação de primeira, horário nobre. Sem informação, não há programa. Cinco minutos. Lamento, ela não atende. Super Manu, em ação! Uhul! A Kelly Kelly, mais além! Ainda bem que pudeste vir, Alia. Claro! É muito melhor ver a minha super heroína favorita na televisão com as minhas miúdas favoritas. Depois da publicidade, Nadia Chimac receberá Ladybug e Gato Noir para uma incrível entrevista em exclusivo. Mamã! É a mamã! Porquê que eu não consigo uma entrevista em exclusivo como esta para o meu Ladyblog? Ah! Ai, esqueci-me de dizer uma coisa aos meus pais. Eles estão lá embaixo na pastelaria. Não te importas, tomas conta da Manu até eu voltar? Enquanto vais lá, vais dizer uma coisa aos teus pais. Queres tu dizer? Ah, pois. Sim, pois. Ah, às vezes a coisa demora. Eles nem sempre percebem, mesmo quando eu explico. Até nem é culpa deles, eles... Marinette? Sim? Vai! Pois. A Alia é uma grande amiga. Gostou-me tê-la convidado só para poder deixar a Manu com ela. Por outro lado, a Alia é a maior fã da Ladybug e a ficar inconsolável se a sua super heroína favorita não aparecesse no programa. Tu é que sabes, Marinette. Então... Fiquem transforma-me! Ah! Vamos para o ar em 10, 9... 8 segundos para o maior falhanço da história da televisão. 7, 6... Ah! 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 Pensei que ias deixar-me pendurado, milady. E decepcionar o público? Nunca! Ah! 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 Obrigado.